Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje vamos falar um pouco de política de movimentos internacionais. São movimentos políticos, são golpes, que fenômenos são esses que se multiplicaram pelo mundo nos primeiros anos deste século? Afinal, que são as revoluções coloridas? Essas questões estão sendo debatidas num ciclo de palestras que acontece aqui na URGS e também estão em pauta aqui no programa de hoje. Nós estamos recebendo o professor do Departamento de História da URGS, do Núcleo de Estratégia e Relações Internacionais, NERINT, professor Luiz Dario Teixeira Vieira. Também está conosco o professor de História, doutora em Ciência Política, professor Nilupiana de Castro. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página do facebook.com.br cidadania.tv. Vá lá, curta nossa página, participe, envia sua pergunta, o seu comentário ou então ligue para a produção através do 3230 1530. Professores, boa noite, sejam bem-vindos e parabéns pelo dia, né? A gente não não falou hoje nas redes muitas coisas, claro que tem muitas, muitas restrições, mas um dia que tem que ser lembrado com toda certeza. Sem feriado. E sem feriado ainda. É, na URGS se trabalhou hoje. Aliás, o feriado veio bem depois da data, né? Eu não sei. É, no dia do servidor público. Ah, tá, como o dia do servidor, mas eu falo o dia do professor. Ah, não. Dia do professor. Mas vamos voltar às nossas revoluções coloridas aqui. Como que se pode definir revoluções coloridas? Bom, revoluções coloridas nós podemos definir como tomadas de poder e mudança de regime através de novos instrumentos que evitam as insurreições ou que evitam os golpes militares. Elas são chamadas revoluções coloridas, porque no processo se escolhe uma determinada, ou é escolhida uma determinada cor para identificar e essa cor termina virando um uniforme para todos os que participam das manifestações, que diga-se de passagem, não são a maioria dos cidadãos, não são a maioria dos eleitores daquele país. Mas do que elas diferem de outras revoluções do século XX, por exemplo, professor? Elas diferem porque as revoluções do século XX nós podemos considerar revoluções no sentido pleno. Mudança de estrutura social, mudança da ordem, substituição de elites no poder e de classes dominantes, enquanto que as revoluções coloridas elas são muito mais do que uma revolução, uma contra-revolução, um fortalecimento dos grupos de poder, só que agora não limitados ao Estado Nacional. Elas têm uma característica de internacionalidade muito forte e normalmente elas estão agregadas a um centro de poder externo. Participação externa muito grande, muito evidente. É uma globalização das revoluções. É uma invasão do Estado Nacional, é uma invasão orquestrada de fora, geralmente com uma ampla participação, com uma ampla cobertura midiática que vira notícia no mundo inteiro, como sendo algo sedutor, algo que é um movimento sempre embalado por uma aura de democracia. Se diz, ah, nós vamos ampliar a democracia. A gente até mostrando, não sei se vocês... Nós vamos ampliar a democracia. Aquelas são as primeiras do século XXI, elas vão começar, na verdade, na Sérvia, com o golpe que derruba a ditadura do Milosevic e vai criar aquela organização, a Otpor, que hoje em dia se transformou na Canvas e que agencia e tem como clientes todos esses Estados que estão passando por turbulência agora, inclusive a própria Tunísia, o próprio Egito, as duas tentativas de golpe contra o Hugo Chávez na Venezuela. Todas passam também pela influência dessa agência que se notabilizou no caso da primeira Revolução Colorida de Sucesso na Sérvia, em 2000, contra o Slobodan Milosevic. Coisa que os bombardeios da ONU não conseguiram tirar ele do poder. Uma coisa bem... uma revolução bem orquestrada, ou uma contra-revolução, vamos pegar aqui as ideias do professor Luiz Dario, Teixeira Ribeiro. As ideias essas que é orquestrado de fora e é algo que parece inofensivo, que parece uma grande festa democrática, inclusive colorida. No caso da Otpor, ela começa com um visual muito fascista, muito preto, o movimento que tinha essa... e aos poucos ela vai sendo modelada, inclusive, por surveys. São feitas pesquisas de opinião que dizem como tu tem que conduzir o movimento agora, o que que tu tem que mudar. É como se tu estivesse programando a audiência de uma novela. Como é que tu faz a novela continuar com audiência? Com pesquisas no público. Tu vê o que que o público quer ver, o que que é preciso, o que que é preciso incidir. Para conduzir essas revoluções, tu também faz uma série de pesquisas com a opinião pública. Não, precisa ser menos agressiva. Não pode ter violência na linha de frente. Os membros que têm que ir na frente dos movimentos têm que ser os mais delicados, os mais sorridentes, os mais bonitos, para ser algo convidativo. Aí, isso tudo, para ter essa base toda, tu precisa de uma central de computação, que é fornecida justamente de fora do país, por financiamentos através de ONGs, as ONGs. Que atuam no país, inclusive. Atuando dentro deste país. E como não se nota essa orquestração? Como é que ela não pode ser anotada dentro do país? Aí tem a influência dos meios de comunicação? Não só a influência dos meios de comunicação, mas também uma capacidade muito grande que foi desenvolvida na questão da psicologia social. Como se comportar, como fazer o comportamento. e, por outro lado, ter um público, por menor que seja, capaz de aceitar o argumento que está sendo utilizado. E, à medida que esse argumento não atinge a população, vai se mudando o argumento. Mas, há toda uma série de mecanismos que, em linguagem de publicidade, se chama marketing, marketing, desculpe, se chama marketing, que funcionam permanentemente, para criar a imagem, vender a imagem, relações públicas, fundamentalmente, grandes relações públicas. Ah, eu acho que a palavra-chave que o professor tocou agora aí é a questão anímica no sentido psicossocial. Essa era uma palavra que constava permanentemente nos manuais da Escola Superior de Guerra Brasileira e ela estava baseada em elementos que foram criados de guerra psicológica inventada ou distribuída e disseminada muito nos Estados Unidos, na década de 50 e 60. As revoluções de cores, na verdade, são um sucedâneo dos antigos golpes violentos, que o professor já mencionou, mas também são um sucedâneo das antigas ações de guerra psicológica. Agora, elas são guerras psicológicas massivas, elas estão distribuídas, elas são uma ação sobre a questão psicossocial daquele grupo social. Ou seja, vai se criar um clima, vai se criar um motivo para poder legitimar a manifestação e, aos poucos, deslegitimar o governo. Geralmente, um governo que mantém posições nacionalistas ou posições autônomas em relação a interesses externos. Quando que elas começaram? A gente fala que é agora do século XXI, mas se tem notícias de antes disso? Olha, o Nilo, ele tinha uma tese que o Foracolor foi talvez o primeiro experimento de revolução colorida.